E aí galera, começando aqui mais um vídeo da... Eu queria avisar antes que os daily vlogs agora serão nesse canal, muito bem editados O outro canal agora é pra meus trabalhos de escola Quem quiser ficar lá inscrito ainda, fique à vontade Ó, tô cheio das espinhas na testa Nossa, que lixo Eu sou mó inútil, né? Ó sem edição essa parada Viu? E agora eu estou indo dormir porque amanhã eu vou fazer meu terceiro exame de Cambridge E bom, é, sem querer me gabar, mas sabe como é Vocês sabiam que em todos os anos de Cambridge que eu fiz, eu tirei a nota máxima? Quando sair lá do Cambridge eu vou viajar pra um sítio que eu também não faço a menor ideia De por que eu tô indo pra lá Isso aqui não é uma espinha, isso aqui é uma picada de pinho longo É Então é, boa noite pessoal, boa noite Olha, olha a minha posição, eu estou deitado gravando pra vocês Eu vou passar pra câmera ruim Vocês vão ver a diferença de qualidade de câmera Câmera ruim, 3, 2, 1 Essa câmera ruim É pior, como podem ver Exatamente É pior Até amanhã Sobe Loco Vai, vai Vai, 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 vai Prontinho, já terminei Agora estamos indo Para a nossa viagem Super divertida É Estamos indo para a nossa viagem super divertida agora E quando chegarmos eu volto Eu vou passar Com mais notícias para vocês Então Aí eu cheguei, né Agora eu vou mandar pra câmera boa de novo, hein 3, 2, 1, e Pronto, estou com a câmera boa Não, não, não tem muita diferença Eu admito Depois eu mostro um pouco do lugar para vocês Exatamente Ali podemos ver duas variedades de De, 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 putz Esqueci, pastor alemão Vamos pegar a garrafa para fazer o Waterball Challenge No one can stop We will not taste that feeling Nothing could ever break I am the one Don't wear your son Don't need a gun To get respect Up on the screen Oh, que demais Mano, que saco Entenda uma coisa O meu máximo nessa jossa É cinco seguidas Eu só estou conseguindo uma Me esperem Eu vou colocar aqui Eu vou colocar aqui Eu vou colocar aqui Não, não tem già De, 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 bat E aqui Não, temos snorçada De, 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 re o o o Eu consegui três, é o que importa. E é exatamente isso que se faz quando a gente tá com fome no meio da tarde e ainda não tem nada, mas eu tenho vocês. Mas realmente aqui não tem nada, porque não tem internet, é sem sinal, exatamente, sem sinal. Eu tava na piscina até agora, exatamente, e o cachorro me mordeu. Mentira, ele é mó da hora, eu jogava bola e ele saia correndo que nem é um bicho desparalisado. Aqui, eu estou mostrando um pouco do lado exterior para vocês. É isso aqui, muito da hora, ali era a piscina que a gente estava. Ali tem uns lugares que tem uma saída muito louca. Aí pra lá tem um campeão de futebol e é verdade. É, o Cabral vai, só que é o Cabral. Eu joguei, eu tô fedido. Nem aqui, meu. Tá bom, tá bom, tá bom. Tá gravando, né? E aí, galera? Vai, faz que nem aquelas dublagens lá do, 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 do Discover Planet. Fica falando qualquer coisa aí, né? E se eu traduzo assim, sabe? Os caras falando aí, fica ouvindo o áudio em português. Fica falando, hon, sorrinha, só. Vai, vai, vai. Aqui, podemos ver que estamos no meio da floresta, junto com o nosso lindo explorador, Richard Parker. O senhor Richard Parker, ele tem muitas coisas a dizer. Como, por exemplo, ele descobriu muitas coisas ao longo de sua jornada. Em minha frente, podemos ver uma família de jaguatericas. Exatamente. Vamos continuar andando e vermos o que achamos. Olha, uma toca de castor. Você viu, Richard? Ali está. Olha, olha, olha. Ali, ó. Isso, isso. Outra toca. Olha, que divertida. Duas tocas, mas um dia. Nossa senhora. Aqui podemos ver um barco afundado não muito legal. Boa, pessoal. Ô, Henrique, fica quieto que eu estou gravando, criatura. É a carta do Papai Noel. Agora fica quietinho, por favor. Eu queria aproveitar aqui. Olha, um zubate. Pode ser um dito, hein? Pode ser um dito, hein? Ó, Pokémon GO ao vivo. Hum, está com bração. Peguei. Não foge. Ô, Cabral, você quer aparecer no vídeo? Não, obrigado. Então para de falar. Pegamos. Dito, dito, dito. Dito. Não é dito. Droga. Ok. Eu queria aproveitar agora que eu estou gravando. Porque eu quero mostrar meus Pokémons. 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 Eu tenho esses aqui. Vocês podem ir vendo aí. É, exatamente. Eu estou evoluindo quase alguns. Por exemplo, eu estou quase evoluindo Vulpix. Falta quatro Vulpix para evoluir. Nini Thales. Nini Thales. Eu tenho todos esses aí que vocês estão vendo. Exatamente. Sai, moço. E eu perdi um Dragonite recentemente. Minha mãe estava junto, né mãe? Sim. Está aqui, ó. Está vendo que foi visto duas vezes? Calma aí. Foca, foca, foca. 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 Não está focando. Foca. Foca, por favor. Foca. Está bom. Está mostrando que foi visto duas vezes. Eu não sei se vocês vão conseguir ver porque não está focando. Pronto. Cal parou. Focou, 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 focou. Diz que focou. Foca. Foca. Está bom. Está focando. Mas eu já vi ele duas vezes. Uma foi em ginásio, claro. E outra foi... É... Eu perdi ele esses dias. Não foi muito legal. É. Oi, Helen. Três, dois, um... E... É da Rádio. Graças por salvar minha vida. Ai, que demais. Eu sempre quis um brinquedo da Batgirl. Que lutasse. E agora eu tenho um do Batgirl. Fico mais nada ainda. Uau, que demais. Parou, parou. Obrigado. Não. Ai. Não. Não. Você está gravando mesmo? É claro que eu estou. Você está me gravando? A próxima dele dá tipo um empurrão. Como se vocês não se gostassem. Um, we um ficaro. Um, vamos, que arrumasse. Um, nós vamos ter um tomate. Um, estamos, vamos.